Olá, alunos dos anos-anos. Vamos à correção das atividades avaliativas número 2? De acordo com o texto, muito competente em coisas sem importância. A finalidade do texto é mostrar o desafio das empresas para ter funcionários focados no objetivo principal. A resposta correta é a alternativa B. Na número 2, o autor defende a ideia de que as empresas sofrem com a escassez de pessoas competentes. Alternativa C. Na questão 3, é preciso identificar onde há a fala direta do locutor com o leitor. A fala está na alternativa D. Pense nisso. Sucesso. Na número 4, há falta de profissionais competentes nas empresas. Por quê? Porque há muitos funcionários dispersos e desfocados. Alternativa A. Na número 5, há pessoas com opiniões diferentes em relação à tese defendida pelo autor. Para elas, basta que a empresa tenha funcionários com bom relacionamento e amizade. Alternativa C. Espero que tenham acertado todas. Até a próxima, pessoal! E aí Tá bom?